Então, hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre a estratégia de como ranquear um site mais rápido através do tráfego orgânico no Google. Eu uso particularmente a estratégia do Web Stories, porque hoje o Google já faz isso com mais facilidade quando você tem isso integrado no seu site. Eu vou ensinar pra vocês hoje de uma forma fácil, simples, apenas com um códigozinho, como é que você vai fazer isso no teu site, no teu portal de notícias, no teu blog de informações, enfim. E pra você que é de portal de notícias e quiser espuminha de microfone personalizada, fala com a gente. Já somos um dos maiores vendedores de espuma pra todo o Brasil com essa qualidade, a sua marca na espuma. Ó como fica lindo, ó. Então, vamos pra tela pra ver como é que a gente faz isso agora. Então é isso aí, como eu falei, vamos lá agora falar de Web Stories. Como você pode adaptar isso, né? E usar isso como estratégia pro seu site aparecer mais rápido no Google e ser bem ranqueado. A gente sabe que hoje o acesso é 80% via celular, então as pessoas têm a tendência a se adaptarem a isso. O Google se adaptou trazendo os Stories pro Discovery dele. E quando você tem Stories no seu site, seja um blog, seja um portal de notícias, com certeza a probabilidade de você aparecer no Google é muito maior no orgânico, tá bom? Então o que eu fiz? Eu tenho esse modelo aqui, que é um portal de notícias, que é um template que ele é vendido pra clientes meus, quando alguns têm esse nicho de mercado, de portal ou de blog. Ah, imagina, eu queria um portal de notícias. Eu tenho esse modelo aqui, eu vou deixar o link na descrição pra você que tá querendo entrar nesse ramo ou que já é o que quer dar um upgrade no seu site. Ele já é todo pronto, slides de notícias, enfim, é todo bem configurado, né? Pode botar banners aqui de propaganda. E aqui ele lista os blogs por categoria. Então, é um modelo, você pode botar aqui também, ó, a sua galeria de vídeos do YouTube. E aí, trabalhar esse site, né, de forma a trazer também o Google AdSense pro seu site. Então, é bem leve, é bem tranquilo. Faz aqui a breaking news aqui em cima. E é todo bem estruturado. Então, se você tiver interesse, chama aí no WhatsApp que a gente conversa sobre isso. Mas vamos focar aqui na aula. Então, o que que eu fiz? Eu, pra esse portal ficar mais atrativo, eu adaptei os stories aqui na Home. Ele, ó. E depois vem as outras sessões, né? Então, pra isso, eu vou usar essa estratégia. E aí, eu decidi compartilhar com vocês, para que vocês vejam como é que a gente faz isso. Porque eu andei estudando e é bem interessante você adequar isso a um site hoje em dia. Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui no meu painel. Aqui eu já tenho o plugin instalado, né? Que é esse plugin da... Chamado Web Stories. Você baixa ele, ele é free. Aqui, ó. Web Stories. E aí, ele vai aparecer nessa janelinha aqui da lateral. E você pode adicionar vários stories, certo? Com várias camadas iguais. Os stories que a gente vê no Instagram e tudo mais. Então, eu vou pegar como exemplo, esse segundo stories aqui, ó. IPVA volta em 2024. Criou uma notícia aí, só exemplar. E vou mostrar como é que você pode ganhar dinheiro com isso, além de usar como estratégia. Por exemplo, esse modelo aqui, eu trouxe ele pra cá e são várias camadas aqui que a pessoa vai clicando e ela vai passando. Né? Falando de IPVA. Mas, na terceira opção, eu criei um anúncio patrocinado aqui dentro, ó. Criei como se fosse um anúncio de alguém que queira divulgar a sua empresa dentro do meu portal, né? Então, aqui vocês podem ver que já tá linkado, ó. Passo a mão aqui, já tem um link. Se você olhar aqui na barra do navegador, você já vê... É... O link aqui embaixo, né? Clicou, ó. Tudo isso é configurável. E aqui você pode ganhar publicidade dentro do Stories. Então, são vários Stories que você pode estar criando também, ó. No meio, você pode inserir publicidade paga pelos seus clientes. Então, vamos lá. Como foi que eu fiz isso? Esse vídeo é muito curto porque eu vou liberar pra vocês o código. Agora, pra vocês copiarem e colarem e já puxar o Stories de maneira bem fácil, tá bom? Eu vou abrir aqui... O site já tá aberto aqui no Elementor na Home. Pronto. Já aqui na Home, pelo Elementor aberto, eu criei uma seção, né? Vocês podem ver aqui. E criei vários containers, pra ser mais exato. Quatro containers, né? Um, dois... Você passa o mouse aqui, você tá vendo aqui o container. Ou são quatro. Dentro de cada container, eu tenho que chamar o Stories, o Web Stories. O que que acontece? Quando você cria um Stories aqui, ó... Né? Se você for aqui, dá um botão de direito. Você vai ver que ele abre no esquema de Lightbox, ó. Certo? Ele abre aqui. Então, se você quiser ir pra saber onde estão eles, eles estão nessa página aqui, ó. Nesse caminho aqui, ó. É uma página criada por padrão nativa do aplicativo, tá? Ela traz pra cá os Stories criados, tá bom? No caso, são esses aqui, ó. Esse aqui foi outro teste que eu tava fazendo. Mas o que a gente tá se referindo são esses aqui na vertical, tá bom? Aqui, ó. Então, nessa página. Então, como é que eu faço? Como é que eu tive que fazer pra puxar só os Stories pra ele aparecer ali na Home, dessa forma horizontal, como se fossem colunas, né? O que que eu fiz? Eu pego aqui o caminho de um Stories desse. Que seria, no caso, esse endereço aqui, ó. Clico em copiar o endereço do link. Aqui no Elementor, o que que eu fiz? Eu criei um código, que é esse código aqui, ó. Quando eu clico aqui no botão, eu vou criar um novo aqui pra vocês verem, que é melhor de vocês entenderem, tá bom? Vou apagar esse container aqui. Vou apagar esse elemento aqui, ó. É o container criado. Eu venho aqui no botãozinho aqui de inserir e boto HTML aqui e arrasto esse objeto pra cá. É o objeto que vai me dar a possibilidade de copiar o código pra cá. Então, eu vou aqui, vou pegar o código, que é esse código aqui, ó. Vou liberar pra vocês o código sem o caminho da página, mas vocês vão entender como é que é. Clico aqui. O código, na verdade, ele é só isso aqui, ó. Posso botar aqui e aqui. Você cola. A URL. Do Istos. Então, aqui você vai colar a URL. Então, aqui no caso, o que que eu fiz? Eu vou aqui, ó. Vou pegar a URL desse, desse Istos e vou colar lá, ó, nesse espaço. Então, ele aqui, ó. Seleciono tudo. Deleto. E boto o caminho que tem o Istos. O que que ele vai puxar? Somente o Istos. Istos, então, o segredo todo tá nesse códigozinho aqui, né? E aí, quando eu atualizo, ele joga isso na Home. Pra vocês verem como foi que eu fiz essa edição, é super simples, é super fácil. Indico pra que vocês façam Istos, Web Istos, incluam esse plugin no site de vocês, que é muito útil. Dá maior visibilidade. Então, aqui, ó. Eu cliquei aqui, ele é todo editável, né? Você clica aqui, você altera tudo. Você tira a máscara, bota a cor, muda, bota a fonte, animação. Aqui, ó. Esse foi o terceiro, foi o que eu alterei, né? Botei uma marca. Achei a marca vindo daqui. Imagem. Botei esse plano de fundo aqui do carro. Lançamento. E eu linkei aqui essa marca através do... Aqui na alteração, ó. Estilo, link. Ó, botei o link do parceiro, ó. Aqui, ó. Vocês vão ver que ele tá mirando pra esse Instagram aqui, que é uma loja de carro premium. Então, quando a pessoa passar o mouse ali, ela vai cair nesse Instagram aqui do parceiro. Você vende a publicidade dessa forma, né? E aqui eu tenho animação de entrada, de saída, enfim. É bem avançada essa ferramenta deles. Enfim, tem várias coisas que você pode fazer. E uma dica boa que eu uso muito é botar o carregamento manual. Eu não boto automático. Porque se você entra no site e isso aqui tá tudo no automático, rodando, fica uma poluição. Então, eu deixo parado assim pra que as pessoas venham e cliquem, ó. Entendeu? Não deixo no automático, tá? Pra evitar uma poluição visual pra quem tá acessando o site. Então, aqui nesse caso eu fiz isso. Botei a marca, botei o lançamento, um texto pra vocês verem como é fácil. Depois eu só atualizei. Quando eu atualizo, ele já altera lá na home. Então, é mais uma dica. Na verdade, são duas dicas, né? Pra você usar como você edita, como você insere, como é que você usa link e como é que você traz pra home do seu site. Então, a dica do código tá aqui, ó. Eu vou deixar esse código na descrição desse vídeo. E pra quem quiser, espero ter ajudado com essa dica, né? Então, pra vocês verem que essa forma eu acho bem interessante. E eu uso essa ferramenta em um outro site que eu, com uma equipe de amigos, a gente tá fazendo esse projeto de um portal de notícias. E a gente usa lá, né? Então, é esse site aqui. Se vocês quiserem acessar pra dar uma olhada. Esse aqui, ó. Maginanews.com A gente tá usando esse formato aqui, ó. De web histories, ó. Aqui, ó. A pessoa clica. E aí vai aparecendo algumas telas. Então, mas fica bem interessante porque a gente tá buscando aparecer no Google, né? Na forma orgânica. Então, a gente tá aí em fase de teste ainda, mas é bem interessante. Então, pra concluir aqui, Quem tiver interesse de entrar nesse ramo, fala comigo. A gente tem esse template pronto aqui à venda. E o código eu vou deixar aí no link da descrição. Espero ter ajudado mais uma vez vocês com essa videoaula. Se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho. Muita gente tá assistindo as dicas, mas tá deixando de curtir, deixando de comentar. Então, a nossa meta ainda é chegar nos mil inscritos. Espero ter ajudado mais uma vez vocês. E até a próxima. Fui, pessoal! Tchau! 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 Obrigado.